Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, fuzila o botão do like, porque assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube, e também não se esqueça de ativar o sininho, das notificações, para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos começar o Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Elias, porque esse assunto da renovação do Elias já se arrasta faz muito tempo e virou uma grande novela, o meio campista inclusive já tem até condições de assinar um pré-acordo, um pré-contrato com qualquer outro clube, e deixar o Atlético Mineiro ao final do atual vínculo, que se estende até o dia 31 de janeiro, de 2020, e para resolver essa questão e manter o atleta por mais algum tempo, o Galo necessita quitar alguns débitos que possui com o atleta, então está um pouquinho complicado para o Atlético Mineiro resolver essa situação com o Elias, até porque tem uns débitos ali com o Elias, tem que pagar esses débitos só para depois tentar uma renovação com o atleta, já faz um tempo que eu venho falando desse caso do Elias, ele já foi especulado em vários outros clubes aqui do Brasil, o Internacional foi um clube que veio muito forte tentando contratar o Elias, e agora gerou-se um rumor, e até a própria torcida do Corinthians pede a contratação do Elias, então eu acho que esse caso Elias vai um pouquinho mais longe, vai se estender um pouquinho mais essa novela, vai ganhar novos capítulos, e eu acho assim, que o Elias, se ele quiser mesmo, que nem ele estava demonstrando interesse, ele vai sim sair do Atlético Mineiro, só que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que o staff do jogador vai resolver, não sabe o que o empresário dele vai resolver, então tem muita coisa envolvida aí, nesse caso o Elias, o staff do Elias já até recebeu sinais do mercado de que algumas equipes interessadas no futebol, do futebol do volante, para 2020, porém a prioridade da diretoria do Galo e também dos dirigentes, é que o Elias permaneça lá em Belo Horizonte, tentar pelo menos deixar o Elias ali em Belo Horizonte, para tanto será necessário superar também um outro obstáculo, o tempo de permanência no clube, que foi um empecilho para o Elias não renovar lá atrás, o Atlético não estava dando aquele tempo de renovação que ele queria, o jogador deseja ensinar um contrato longo, enquanto o Atlético Mineiro não parece estar tão disposto assim, a manter um atleta de 34 anos por um tempo aí, a mais, né, então isso, é, esse grande empecilho aí, de que o Elias possa sair, mano, porque o Elias quer um contrato mais longo, quer um contrato, é assim, maior, né, para ele jogar mais tempo o seu futebol, e o Atlético Mineiro não quer dar esse tempo de contrato, então se o Atlético não aceitar esse tempo que o Elias está pedindo, muito provavelmente outra equipe venha e aceite esse acordo que o Elias quer, né, e o Elias saia do Atlético Mineiro, caso muito parecido que aconteceu com o Ricardo Oliveira, quando ele se transferiu do Santos para o Atlético, ele queria um tempo maior de contrato e o Santos não queria dar, o Atlético foi e deu, e ele saiu fora, então, é, tem esse, esse negócio no meio aí, essa trava, digamos assim, nessa renovação do Elias, porque ele quer um tempo maior de contrato e o Galo meio que não quer dar esse tempo maior de contrato, até porque o Elias já tem 34 anos, é um jogador assim, digamos que no final de carreira já no futebol, como todo mundo sabe, jogadores de futebol, é, atuam pouco tempo, até seus 35, 36 anos depois a maioria aposenta, então, o Atlético não quer manter um jogador assim, né, por muito tempo, até porque daqui a pouco ele está aposentando, então, o Galo não quer, assim, meio que dar esse acordo que o Elias quer de mais tempo de contrato, então, nada foi resolvido ainda, essa novela Elias ainda continua lá na cidade do Galo, e nos próximos dias aí, ao que tudo indica, isso vai ser resolvido, ele sai, ele fica, então, tudo vai ser resolvido aí, já nos próximos dias, porque o contrato do Elias com o Atlético está chegando já no seu final. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, mais informações sobre esse caso eu venho trazer pra vocês aqui no canal em primeira mão, só que pra isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, e não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, demorou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.